Nas margens da 163, terra do semeador, onde tudo que se planta acolhe, família, paz E amor, venha viver a alegria que existe nesse lugar Ouvir os passarinhos cantando e ver a nossa orquestra tocar Beba da nossa água, fonte da nossa união E sinta o perfume das flores invadir o seu coração Aqui começa o futuro, com a marca de um povo ordeiro Nossos jovens preservam os valores, legado dos nossos pioneiros Nova Mutu, lugar abençoado, de lavouras, lagoas e rios A do negócio, indústria e comércio, trabalhando pelo nosso Brasil Nova Mutu, cidade maravilhosa O teu povo tem fé e esperança Nova Mutu, cidade que brilha nos olhos das nossas crianças Nova Mutu, cidade que brilha nos olhos das nossas crianças Nova Mutu Legenda Adriana Zanotto